Imagine então a situação de um deficiente auditivo que nunca tenha tido a chance de ouvir uma música, por exemplo. E de repente, ele se vê simplesmente num festival, como o Rock in Rio, escutando os acordes de uma guitarra. A sombrinha, o passo ensaiado, não se engane, é rock. Roqueiro nasce roqueiro, e hoje eu descobri porquê. Nessa barriga são dois. Eles já tem que nascer acostumados, roqueiros, e é isso aí, eu tô bem também, então eles aproveitam e curtam junto com a mãe. No reencontro com a Cidade do Rock, a abertura da segunda semana do festival é para ouvidos fortes. Mas enquanto os metais não batem, o público não tá desse lado, também não tá desse, é porque todo mundo tá sim. Procurando uma sombrinha. Atrás da pilastra, da lixeira, isso que eu chamo de sombra amiga. É minha irmã, né? Com o calorão de hoje, quem não fugiria do sol? Jack Sparrow. O fã de Johnny Depp encarou pra fazer uma homenagem ao ator, que também é músico e vai se apresentar no Rock in Rio. Cara, eu sou muito fã dele, eu tô suando muito, mas por ele eu faço esse esforço, vale a pena. Johnny Depp retribuiu o carinho antes mesmo de subir ao palco. A banda dele, a Hollywood Vampires, comprou e distribuiu aparelhos para brasileiros com problemas de audição. Ele mesmo ajudou a instalar alguns. Ok. Na vez da Júlia, de nove anos, o ator cercou a menina de carinho. E vibrou quando ela voltou a ouvir bem. Johnny Depp disse que Júlia é muito doce, que ele aumentou o volume do aparelho pra fazer um barulhinho. E ela disse, sim, eu posso ouvir. No meio da noite... A banda fez uma parceria com uma fundação internacional. A distribuição para 215 adultos e crianças foi neste hotel na Zona Sul do Rio. Gente que tava na fila da Secretaria Municipal de Saúde. O presente fez a fila zerar. Muito emocionado, né? Com essa oportunidade de estar aqui. Rodrigo é uma das dez pessoas que ainda foram convidadas pra ver o show da banda de Johnny Depp agora à noite aqui no Rock in Rio. Vai ser o primeiro festival de música da vida dele. E hoje o som é no volume máximo. Vamos ver então como é que tá a cidade do rock nesse momento. Vamos conversar lá ao vivo com a Mônica Teixeira. Boa noite, Mônica. Quem é que tá se apresentando aí agora? Olá, Renata. Boa noite. Essa é a segunda atração da noite aqui no Palco Mundo. São os Hollywood Vampires. A banda faz covers de grandes clássicos do rock and roll. E dá só uma olhadinha quem são as figuras que estão ali no palco. O vocalista é o veterano Alice Cooper. Tem o Joe Perry, que é guitarrista do Aerosmith. E o ator Johnny Depp no papel de guitarrista da banda. Vamos ouvir um pouquinho o som dos Hollywood Vampires? Nessa noite de rock pesado, ainda tem o som do Queens of the Stone Age pra encerrar a banda System of a Down. Vamos ouvir mais um pouquinho? Muito som alto por aqui, viu, Bonner e Renata? Hollywood Vampires. Sex, Nogay!